Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui, vou mostrar algumas compras que eu fiz importadas no AliExpress de alguns relógios e fones que tá compensando muito ainda importar preço muito bom são vários pacotes que eu vou mostrar aqui, vários produtos e confere aí, tá? Primeiro pacote, esse relógio aqui, esse smartwatch que eu comprei já tava de olho é um smartwatch de uma marca muito boa, da Zeeblaze eu comprei pra uso no dia a dia, bem custo e benefício e acabei chegando nesse aqui é o Zeeblaze Vibe 7 Lite como tá descrito aqui na descrição ele me custou, com o imposto, tudo certinho do amor R$123, o preço dele no AliExpress tava R$104 ou seja, teve R$17, mais ou menos de imposto de ICMS demorou 10 dias corridos pra chegar aqui na minha residência então foi uma compra até rápida e vamos abrir aqui o pacote pra ver como é que veio já deixa o seu like, se inscreve aí no canal pra mais vídeos e reviews e inbox, tá bom? pacotinho bem simples a caixinha é no plástico, bem bacana balagem bem boa pesado e vamos abrir aqui pra ver caixinha é diferenciada, hein? abertura dela tá aqui o relógio, relógio top, bonito vou ver que vem mais aqui cabo de carregamento é aquele magnético uma pulseirinha só pedido a cor preta é, a pulseirinha preta padrão e o manual manualzão grande vamos ver se liga liga aí vamos ver se tem português português tem que baixar o aplicativo vou sincronizar vamos pro próximo produto mais pra frente vai ter um vídeo de review aqui desse relógio mostrando todos os detalhes bora pro próximo produto bom, nesse pacote aqui eu tenho quatro produtos aqui dois smartwatches estilo militar e dois fones de ouvido da Lenovo o GM2 Pro veio tudo junto que eu comprei no Choice paguei o imposto direto na fonte tem um fone meu que foi taxado vou mostrar aqui pra vocês também ele veio separado foi até rápido pra chegar por ter pago o imposto na fonte do MS Perform e liberou rapidinho então vamos abrir aqui pra ver como é que veio esses produtos ah é, me enganei pessoal teve mais um produto aqui ó o barbeador esse barbeador eu não vou abrir tem um vídeo dele meu aqui no canal onde eu comprei um pra uso pessoal tem inclusive o vídeo de teste desse barbeador aqui muito bom esse barbeador eu já uso há mais de três meses e tá funcionando perfeitamente e esse eu comprei pra revenda se eu não me engano foi R$49 o preço vai estar aí na tela e eu vou revender ele a R$120 mais ou menos então vai ter um lucro muito bom muito bom esse barbeador aqui aqui ó é um C20 deixa eu ver se é o C20 é o C20 Pro como tá escrito aqui muita coisa mesmo pessoal bacana relógio relógio estilo militar top pesado topzão depois eu vou fazer um vídeo de um review detalhando aqui esse relógio mas ele é muito bonito pesado topzão mesmo com esse foco aqui ó no pulso depois eu vou fazer o vídeo mostrando todos os detalhes desse smartwatch então se inscreve no canal pra você acompanhar mostrar aqui outro produto vamos abrir aqui mais esse pacote pra ver o que tem aqui esse pacote veio dentro daquele pacotão né deve ser um fone é um fone da Lenovo esse separado aqui ó o GM Pro esse aqui também eu não vou tirar da embalagem veio plastificado aqui certinho porque eu vou vender ele já revender esse fone aqui mas eu paguei se eu não me engano foi R$30 e poucos também vai estar indo até o preço provavelmente esse aqui também é um fone da mesma do mesmo modelo só que sembrando mostrar aqui aparentemente veio da mesma cor mas aqui deve estar mostrando não sei não fala aqui qual cor que é que eu peguei um branco e um preto não veio nada identificando se é branco ou preto enfim dois fones GM2 Pro o link de todos esses produtos aqui vai estar aí na descrição tá deixa eles aqui vamos abrir aqui mais um pacote que é mais um smartwatch estilo militar esse aqui se eu não me engano é o C20 normal veio bem embalado plástico bolha então tá aqui ó aquele era o Pro esse aqui é o C20 normal mas a embalagem praticamente a mesma smartwatch diferencia só um pouco o modelo mas muito top também ó bonitão estilo militar mesmo top top vai ter vídeo dele aqui no canal também pesado também muito bacana smartwatch completo aí bonito pra quem usa aí pra trabalhar ali no dia a dia vamos aqui pro último pacote agora mais um pacote bom esse pacote aqui eu deixei por último é um fone que eu importei da Real Fit como tá aqui na descrição ó Real Fit F2 Pro fonezinho da marca do grupo da Xiaomi 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 eu espero que seja um fone muito bom eu acredito que esse fone seja mais caro que isso daqui só que eu não me atentei na hora de comprar ele que ele não tava no remessa conforme eu não percebi isso na hora de comprar aí quando chegou aqui no Brasil demorou muito na alfândega na fiscalização e eu recebi uma taxa de 46 reais nesse fone aqui então assim eu resolvi pagar a taxa porque eu vou vender ele mais caro eu vou meio que empatar o dinheiro aqui não vou ter lucro mas também não vou perder o meu dinheiro como ele já tava aqui no Brasil eu pensei que seria melhor do que eu mandasse devolver pra tentar receber o reembolso então eu vou abrir ele aqui o que eu percebi é que esses produtos mais baratos eles tão mandando uma embalagenzinha só num plástico aqui ó sem nenhuma proteção plástico bolha nada e acaba às vezes amassando a caixa então tá aqui ó parece ser original bacaninha veio lacrado no plástico vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês depois vai ter review dele aqui no canal tá vamos ver o borrachinha extra o fone parece ser de boa qualidade realmente tá aqui ó a caixinha dele um fone interessante com bateria ainda e é isso então esses daqui foram os produtos desse vídeo aqui espero que vocês tenham gostado deixem aí nos comentários eu aceito sugestões de vocês aí nos comentários também de produtos que dá pra importar que parece ser bom que não esteja tão caro fala aí nos comentários que eu vou procurar trazer pra tá mostrando aí pra vocês tá bom que Deus abençoe e até o próximo vídeo